Eu agora vou falar de uma curiosidade aqui no Salão do Automóvel de São Paulo. Eu chego agora aqui no estande da Mitsubishi e dou de cara com esta relíquia, este modelo que foi o primeiro veículo 4x4 da montadora japonesa. Trata-se do PX33. É realmente uma raridade. Este veículo foi fabricado no Japão em 1937. Até então, a tração distribuída em todas as rodas só aparecia em veículos pesados e de carga. Vamos à motorização deste veículo? É o motor diesel 6.7 de 70 cavalos de potência. Foi aí, mais uma vez eu reforço, o responsável em abrir caminho para os atuais carros de passeio 4x4. A título de curiosidade, esse carro aí transportava membros do governo do Japão em zonas de guerra e de difícil acesso. Então, a Mitsubishi, que hoje aí é tradicional, é bem famosa em relação aos veículos 4x4, começou a sua história baseada nesse modelo. Uma relíquia que, se por acaso você estiver, tiver a oportunidade de vir conferir aqui o Salão do Automóvel de São Paulo, que funciona aqui, está aqui acontecendo até o próximo dia 20, não deve deixar de passar aqui no estande da Mitsubishi e conhecer esse carro, essa relíquia. Reforço o primeiro veículo aí 4x4 da Mitsubishi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho